Música Ei lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos aprender a fazer essa maquiagem aqui que é a cara do verão Eu usei tons bem alegres, eu usei esse azul clarinho super lindo E essa boca coral com uma pegada mais neon Eu sei que a gente tá no meio do inverno Então eu já comecei aí a me inspirar no verão Vai demorar um pouquinho, todo mundo sabe Mas o que que custa, né? Chegar aqui com algumas ideias pra vocês Eu espero que vocês gostem Se você gostou, já deixa um like aqui pra ajudar na divulgação do vídeo Até daqui a pouco e bora pro tutorial Vamos começar com o fixador de sombras Como vocês já sabem, o meu é da Dynos Agora com o pincel fofinho Eu vou esfumar um pouco de sombra preta da minha paleta Vitarra no cantinho externo Agora com o pincel de certas sintéticas Nós vamos neutralizar o restante da pálpebra Usando um corretivo amarelinho Um corretivo bem clarinho Da minha paletinha também E agora nós vamos cobrir esse branquinho usando uma sombra azul opaca Eu tô usando a minha da paletinha de 120 cores da Minnie É um azul bebê maravilhoso Muito lindo E eu acho super em pele negra Por fim nós vamos esfumar um pouco de sombra laranja no côncavo Pra trazer aí uma corzinha mais quente pra essa região E pra sumir também com as bordinhas Os excessos acumulados nessa área E pra finalizar nós vamos fazer o delineado Eu tô usando o meu Mimo Que é o delineador líquido da Vult Na linha d'água eu vou usar um lápis preto Eu tô usando o da Dylos Color Que eu amo muito É um lápis baratinho, gente Que super compensa Porque ele é bem macio E dura muito também Pra finalizar nós vamos usar a máscara de cílios Eu tô usando a Curcúvas e Volumes da Dylos Color Vou esfumar agora rente aos cílios inferiores Um pouco daquela sombra preta Que eu usei no cantinho externo Pro blush nós vamos usar um iluminador Com tom de pêssego Uma cor linda, super discreta E que fica bem natural em qualquer tom de pele Pra finalizar nós vamos iluminar abaixo das sobrancelhas Pra isso eu tô usando uma sombra de tom baunilha Da minha paletinha Vitar E agora é a hora do batom mais diferente Que eu já vi em toda a minha vida Que é a cor 12 da Menal É um coralzinho lindo, gente Ele tem um fundo neon E é claro que não vai agradar todo mundo Então se você gostou da maquiagem Mas não gostou do batom Vocês podem aí adaptar com o batom preferido de vocês Terminamos nosso make, lindezas Assim fica a nossa maquiagem Esse batom com essa pegadinha mais coral Se vocês preferirem Vocês acharem que tá muito chamativo Vocês podem usar um nude Ou então um coralzinho mais discreto Um rosinha mais discreto Vocês me conhecem Sabe que eu não tenho problema com isso Eu acho que tudo cai bem em pele negra Então eu me joguei aqui com esse batom Muito diferente Que tem essa pegadinha Mas cheguei Eu espero que vocês gostem Espero vocês então no próximo vídeo Um beijão Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri